Fala galera, beleza? Meu nome é Hernandes Pertes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo de hoje eu trago para vocês a continuação do curso online de Word. Estamos na aula 8 e hoje nós vamos estar trabalhando em cima da guia Layout. Então eu tirei toda a formatação que eu fiz naquele texto que a gente estava utilizando até então. O que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos começar a trabalhar em cima de margens, orientação, tamanho, colunas, entre outras. Então vamos começar com margem dentro do grupo configurar página. Então ele vai estar trabalhando em cima da configuração do texto sobre a página. Então as margens, nós temos aí a margem padrão. Observe que vocês têm algumas opções de margem e os valores equivalentes à margem superior, esquerda, inferior, direita de diversos modos. O modo normal, o modo estreita, moderada, larga, espelhada e personalizada. Se eu deixar a opção pré-definida, o que a gente vai observar? Através da régua eu já consigo ver que a margem tem 1.5, em torno de 1.5 mais ou menos. Aqui é 1.27, um pouquinho menos. E esse valor, ele equivale à margem direita, superior, aliás, esquerda, superior, direita e a margem inferior. No entanto, pessoal, caso vocês queiram configurar uma margem, vamos pôr 3 para todos. O que vocês vão fazer? Vocês vão vir em margens personalizadas. Aqui eu vou estar colocando o valor 3, pressionando a tecla Tab e vamos trocando ali. Damos um OK, então a margem inteira vai ser alterada para 3. Outra maneira de eu estar alterando a margem, eu posso também clicar aqui nessa expansão de caixa de diálogo. Também ela abre essa janela. E outra maneira de eu estar utilizando é através da própria régua. Então eu consigo, posicionando o mouse sobre o limite da margem, vai aparecer essa seta indicando para as duas direções. Aí eu consigo alterar a minha margem, tanto para a esquerda, direita, superior e margem inferior e também margem direita aqui. Eu consigo estar alterando aí a minha margem. A próxima etapa que nós temos aqui é a ferramenta orientação. A orientação, ela se baseia em retrato, que seria esse modo aqui. E o modo paisagem, que seria na horizontal. Então vocês podem estar alterando aí conforme vocês acharem mais adequado aí no documento de vocês. Prosseguindo ainda, o tamanho é o tamanho da página, ou seja, do documento do Word. Então nós temos como padrão o tamanho A4, essa configuração, onde nós temos 210 milímetros de largura por 297 de altura. É um tamanho padrão, vocês têm aí outros tamanhos, lembrando que o padrão A3 vai ser o dobro do padrão A4, A2 o dobro do A3 e assim por diante. E o A5 seria a metade do A4, A6 metade do A5 e assim na sequência. Se eu não tenho o tamanho do papel que eu quero, eu posso vir aqui em mais tamanhos de papel. E aí eu escolho diversos outros tamanhos de papel, posso personalizar o tamanho do meu papel. Vamos supor que nós temos um papel aí de 22 por 35. Então eu consigo fazer esse redimensionamento, não é o nosso caso aqui. Deixamos aqui no tamanho A4. Outra opção que nós temos aqui é a coluna. Então eu vou selecionar aqui esses dois parágrafos, vou estar utilizando aqui coluna, vou escolher a opção duas. E aí eu tenho, nesse caso aqui, as duas colunas. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em instrumentos para jogar ele para cima, posso vir aqui em quebra, próxima coluna e já vai para cima, deixando a partir daquele ponto para a próxima coluna. Além disso, pessoal, volta a selecionar aqui. Vocês têm aqui coluna, mais coluna, vocês têm a opção também de colocar uma linha entre elas. Então tem essa opção aí também. E em mais colunas eu tenho uma série de outros tipos de coluna e configuração da largura dessa coluna e espaçamento entre elas. Então aqui eu posso aumentar o espaçamento na coluna, vocês podem visualizar aqui. E eu posso também aumentar a largura, aquele padrão que nós temos ali, um padrão. Então mantemos aquilo ali. E aqui ele vai aplicar no texto selecionado ou no documento inteiro. Se eu colocar no documento inteiro, todo documento vai ser feito nessa coluna. Antes faço ali a alteração. Nós já vimos aqui a quebra de página, que ela vai, no caso, ter várias opções. Uma delas é dentro de quebras de página coluna, onde nós podemos jogar para a próxima coluna. No caso aqui eu vou fazer também para vocês verem que ela vai lá para a outra coluna também. Então ela passou para a próxima coluna. Ainda sobre quebras, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a partir daqui, desse ponto, o cursor em modo edição ou intermitente, vou vir em quebras, vou vir em página. Então o que vai fazer? Ele vai jogar esse texto para a próxima página, fazendo então a quebra de página. Além disso, eu tenho também a quebra de sessão. A quebra de sessão funciona pela questão de páginas, de paginação, número de páginas. Eu consigo fazer a quebra de página também. Por exemplo, aqui eu vou pegar esse ponto aqui e vou fazer uma quebra de sessão para a próxima página. Então aqui nós vamos ter duas sessões que eu posso fazer o seguinte. Por exemplo, eu vou abrir aqui o modo de cabeçalho, clicando duplo. Vou colocar aqui um número de páginas no início da página e aqui eu vou desmarcar a opção vincular ao anterior. Então eu posso vir nessa opção, não está vinculado ao anterior e eu posso vir aqui nesta, apago ali e nessa outra continua a numeração a partir desse ponto. O que é essa vantagem, pessoal? Quando vocês têm um trabalho acadêmico, por exemplo, uma monografia, um artigo, que a paginação tem que ser feita a partir desse momento. Então vocês têm que fazer sempre a quebra de sessão. Colocar a numeração de página. Observe que quando eu coloquei inicialmente ela colocou páginas anteriores e desvinculo da anterior e apago a página anterior. Aí ela continua a partir desse momento aqui. Então se eu inserir uma nova página aqui, por exemplo, ctrl, enter, inserir nova página, a página são, ela vai continuar com essa numeração. E nas anteriores não, porque não são a mesma seção. Continuando ainda, nós temos aqui o números de linhas. Eu posso colocar ela contínua. Vamos selecionar todo o texto aqui. Contínua. Então nós temos aqui de 1 a 18. Aqui não dá para ver muito bem, mas deixa eu tentar selecionar aqui para mostrar para vocês. Vou jogar um pouquinho para o lado aqui, para ver se nós conseguimos. Ali, ó. Nós temos, então, a 20, né, que seria 21 essa aqui. 22, 44, 45, né, linha em branco aqui, ó. Vou botar no enter, né. E ela continua, ou seja, até o final do documento, né. Outra forma de eu estar inserindo, eu vou selecionar aqui só para retirar. Retiro aqui. Vou lá de novo. Aqui nenhuma. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou selecionar apenas essa parte e eu vou colocar aqui a cada página, né, para ela reiniciar a cada página. Então ela começa aqui, nessa página. E, vamos selecionar de novo, reiniciar em cada página. 62, próxima página, começa do 1, começa do 1 de novo, ó. Então, cada vez que eu for colocar essa opção, eu tenho aí o reinício da contagem, né, em relação à página anterior. E aqui nós temos também em relação à sessão. Então nós temos aqui uma sessão, aqui outra sessão e aqui outra sessão. Então nós temos três sessões, né. Aqui, ó, é a mesma sessão, então ela não reiniciou. Além disso, eu posso suprir no parágrafo atual. Olha o que que acontece. Se eu seleciono aqui, ó, selecionei essa opção e vem aqui em suprir, né, o parágrafo atual, esse parágrafo ele não vai contá-lo, né. Observe que seria 6 aqui, 7, 8, 9, 10 e aqui a 11. Então, eu posso fazer isso para cada vez que eu for suprir o parágrafo, né. Então, marca ali o parágrafo, né, seleciona ele. Também, ó, não precisa selecionar todo o parágrafo, basta identificar que é parágrafo. Se eu der um Enter aqui, vamos ver aqui de novo, selecionamos. Ó, ele continua a partir da onde eu quero, né. Então, dá para a gente fazer isso também. Ainda dentro de número de linha, deixa eu selecionar tudo novamente, aqui Ctrl T para selecionar tudo. Nós temos aqui opções de número de linha, ó. Aí eu consigo fazer, né, eu posso começar em 5, por exemplo, e contar a partir de 5, né. Então, reiniciar, continuo, vamos deixar aqui, ok. Então, ela só conta de 5 em 5, né. Isso também é interessante, ó. Contou de 5, né, 5, 5. Aqui eu desmarco essa opção para não ficar retirando ali, né. Contina, aqui desmarco também, vamos ver. Agora sim, contina de 5 em 5. Isso aí, ó. Então, o que nós vamos fazer? Vamos só dar um E. É um desfazer ali só para ele voltar ao que estava antes. Vamos desfazer tudo isso, ó. Lá. Aqui também eu posso chegar ali, né, nessa opção. Vamos ver ali. Aqui, né. Voltei como estava antes de inserir as colunas. Aqui nós temos a hifenização, né. O que ele diz ali quando a palavra fica sem espaço? Hoje, normalmente, nós vamos para a próxima linha, né. Quando você ativa a hifenização e quebra a palavra. O que que acontece? Se eu quero deixar, por exemplo, essa palavra. Vamos tentar selecionar tudo aí para vocês verem a diferença, né. Hifenização automático. Olha o que que acontece, ó. Considerada oficial, né. Então, ele faz. Como a gente faz, né. Não é escrita em manuscrita, né. A gente tem que fazer a separação por hífen. Para continuar a palavra na próxima linha. Então, esse recurso, ele só... Ele é ativado como nenhum. Em modo padrão. E caso vocês queiram ativar ele, basta fazer esse procedimento. E temos as opções de hifenização, né. Onde ele vai hifenizar o documento automaticamente inteiro. Maiúsculas também. Não há limite. Ou limite de uma, duas. Consecutivo. Enfim, né. Tem uma série de opções que vocês podem estar utilizando aí dentro de hifenização. Outro item que nós vamos estar vendo agora na sequência seria o parágrafo. Então, vocês têm aqui os recuos linha, né. Na primeira linha. Ou no parágrafo, né. Que seria essa a opção. Recuos à esquerda. Recuos deslocados. E aqui o recuo à direita. Então, eu vou selecionar, por exemplo, aqui. Esses três parágrafos. Aqui é um. Um e um. Vou estar aumentando aqui. Então, ele vai estar deslocando o parágrafo inteiro. Aqui a direita também. Observem aqui o recuo, né. Que eu consigo fazer. E aqui eu consigo fazer da primeira linha apenas. Observem, tem três parágrafos. Aqui, aqui e aqui. Recuo da primeira linha. Aqui ele vem somente o recuo à esquerda. E aqui tudo junto, ó. Então, eu consigo fazer. Isso aí. Eu posso fazer tanto pela régua ou por aqui. Aqui seria o recuo antes. O espaçamento antes do parágrafo. Isso é um parágrafo. Então, ele recua aqui. Aqui o parágrafo recua aqui. E o parágrafo recua aqui. Então, eles são recuo antes do parágrafo. E aqui depois. Então, ele vai recuar após esse. Após esse. E após esse. Para ficar mais visível. Deixa eu só voltar aqui para vocês. Recuo automático. Vou botar aqui recuo automático. Zero e zero. Aqui, ó. Observem lá. Para a frente do parágrafo, né? Depois dele. E aqui nós temos antes dele. Então, tem essas opções aí que vocês podem estar utilizando também. Essas opções aqui, ele só vai ser ativa quando vocês inserirem algum objeto. Então, eu vou estar inserindo aqui uma imagem. Inserir aqui essa imagem. Volto ali para a guia layout. Tem a posição. A posição em relação à página. Deixar ela aqui para o final. Aqui ela quebra automático. Se você quer colocar atrás, atravessa, enfim, né? Tem várias opções aí que a gente pode estar utilizando. Eu geralmente deixo alinhado com o texto. Para que ela possa ficar visível. Além disso, vocês podem estar alinhando. Alinhar a página. A margem, né? Por exemplo, se eu mudar a margem. Ela vai mudar ali também para vocês. Ou se eu desativar, por exemplo. Eu posso mudar a margem. Alinhou a margem. Observe. Linhas de grade. Eu também consigo para fazer um ajuste um pouquinho melhor da imagem. Vamos supor que eu queira deixar mais ou menos esse espaço. Então, eu consigo. Aqui está quadrado, né? Para que eu possa ajustar ali, ó. Ele pula de grade em grade. E aqui também, ó. Então, a grade serve para isso. Além disso, vocês podem recuar ou avançar em relação a outro objeto. No caso aqui, trazer para frente do texto ou enviar para trás do texto, né? Então, tem essas opções aí que vocês podem estar utilizando. Só que aqui também tem que estar marcadas essas outras, né? Vamos tentar ver aqui se nós conseguimos isso aí, ó. Para trás ou para frente. Aí, ó. Então, tem essas opções. Essa aqui a gente geralmente não usa porque a gente não quer ocultar nada, né? Em relação a isso. Então, deixa ali como estava, quadrada. E deixa ela deslocada. Isso aqui ela deforma a imagem. Então, não é adequada. Sempre nos cantos, como eu já expliquei para vocês em vídeos anteriores. E a opção de girar. Eu consigo girar em diversos modos. Você, inclusive, inverter ela horizontalmente, né? Jogando aqui, ó. A piscina para o lado esquerdo ou a piscina para o lado direito. Então, eu também consigo, né? Fazer isso. Tem várias outras opções que eu consigo mover o ângulo, por exemplo. Vou colocar 6 graus aqui apenas, ó. Então, ele em relação a esse ponto para baixo ou em relação a esse para cima. Ele rotacionou 6, né? 6 graus. Mas bem, galera. Então, essa foi a aula de hoje, né? A aula 8. Quem não assistiu as aulas anteriores, né? Procure assistir as aulas anteriores, né? Visto que isso é uma sequência de aulas. Que envolve todo esse curso. E quem não se inscreveu no canal, se inscreve aí. Que aí vocês não perdem, né? Nenhum vídeo aí do nosso canal. Ativa ainda o sininho. Aí sim você é notificado. Cada vez que sair vídeo novo aí no canal. Lembrando que esse curso, né? Ele sempre sai aí nas terças e quintas-feiras. Segundas e sextas sai vídeo novo aí de modo geral, né? Em outras playlists. E no sábado geralmente sai gameplay aí para vocês no canal. Mas bem, galera. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Tchau.